Central, 1-2 Central testando... Bem-vindos! É dia de Cristo! Volvendo os clubes do leste e do oeste da Ativeiro, neste momento, em atividade da ICSPN e no estilo Aldo Rail, que é o adversário do... Neste momento, vai aqui no TOS, na decisão de que lá, viu? É um confronto que você vai acompanhar. Não, que boa tarde! É isso, com um grande abraço pra você, prazer, time! E tem tudo pra ser o campeão brasileiro nesta temporada. Das estrelas aqui do time, dirigido por Luiz Castro. Olha a tabela com o Cristiano Ronaldo. Mané, pela primeira vez, pelo lado esquerdo. O topo de Marábia Saudita, Riad. Repito, 29 graus a temperatura do Cristiano Ronaldo. Obrigado. Olha lá, olha lá, olha lá Aplausos 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 Aplausos